E aí galera beleza está vendo aí que o alvo aí tá para receber o rali eu tô aqui na guilda que ele tá galera o cara tava em uma guilda pública velho e tava a mais de um dia sem logar na conta se eu não me engano era dois dias então velho tinha bastante tropas mesmo vocês podem ver aí uma quantidade boa boa de t2 então galera eu não vou tá narrando o vídeo inteiro o vídeo tá bem bom aí no quesito aí para vocês entenderem então não preciso ficar narrando o vídeo inteiro beleza então eu vou colocar a música de fundo mas não esquece de compartilhar e de se inscrever aqui no canal galera o defensor né no caso aí é esse é kti aí que tá na guilda f88 aí que eu tô reforçando ele e aí com o trabuco galera mano ele tinha os familiares full na muralha mano e não é não é familiar poiqueira não os top da galáxia então mano foi ter foi até difícil zerar ele velho foi foi é foi difícil velho vocês vão ver aí no vídeo espero que vocês gostem e deixa o like o que vocês gostem e se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 Just keep your faith and search for the fountain Time is off the answers, the blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest that you've ever seen before And I'll say, eternal I will be the greatest that you've ever seen before